Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o cheio, ei, 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 Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina, pode ir pro setinha criminosa, Carolina, roça, roça, pro setinha criminosa, Carolina, gente que nunca dançou, Carolina, esse dia de dançar, Carolina, só por causa do cheirinho, Carolina, todo mundo tá falando, Carolina Carolina, vem novinha pro cantinho, já sei do teu segredinho, cabuzeta ela não bate, cabuzeta ela faz carinho, cabuzeta ela não bate, cabuzeta ela faz carinho Eu já sei do teu segredo, ela quer chupada no brilho, novinha que fala não maneiro, a tropa te bota sem medo, novinha ela quer que abra e fecha, ela vai descendo a xereca, então vai novinha se entrega, que a tropa te bota e te pega, vai novinha sentando pra tropa, hoje ela quer um sapatinho Cabuzeta ela não bate, cabuzeta ela faz carinho Tu pediu pra botar firme, fica de quatro que eu vou e pôr tudo, vai! Toma botada no útero, toma que toma botada no útero, porra, toma botada no útero, toma que toma botada no útero, caralho, ela gosta de ahn, caralho, ela gosta que soca, ela quer que soca tudo, mas novinha a futeira nunca tropa, não pode fazer barulho, ela sabe que eu sou vaginão, e por isso ela vem no intuito, tu pediu pra botar firme, fica de quatro que eu vou e pôr tudo, então! Toma botada no útero, toma que toma botada no útero, porra, toma botada no útero, cheio de ordeão, cheio de tensão, nem fita Toma botada no útero, toma que toma botada no útero, porra, toma botada no útero, cheio de ordeão, cheio de tensão, nem fita Anota aí, ô filha da puta DJ menor, ML menor Oco de xereca 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 Carolina